Fala aí amigos jurássicos, hoje nós vamos falar sobre os top 5 melhores documentários, vamos começar O primeiro é claro, Walking the Dinosaurs, ou seja, Caminhando com Dinossauros Esse documentário é simplesmente espetacular, se você nunca assistiu, cara, procura no YouTube, procure em qualquer lugar e assista, cara Porque é muito foda demais, tá ligado? Ele é apresentado pelo Nigel Marvin, que é um documentarista e muito maneiro Também teve um filme que não teve muita empolgação, talvez eu fale no canal sobre esse filme Mas é, cara, com efeitos especiais maneiros e histórias iradas, esses sim são os melhores Cara, o planeta dos dinossauros, o Dinossauro Planet, também é legalzinho, assim, os efeitos especiais não são tão bons, assim Mas é interessante porque cada episódio conta a história de um dinossauro diferente, né? E é tipo assim, histórias fictícias e tal, mas é bem maneiro O segundo é a Luta Jurássica Cara, esse também é muito foda Ele, é tipo assim, eles, através de fósseis, eles fazem uma autópsia, né? Eles pegam os fósseis e tal, e tentam, tipo, mostrar como é que foi a luta entre aquelas criaturas e tal E nossa, é muito irado mesmo, cara Procure no YouTube também, que é muito maneiro mesmo O Dinossauro Revolution, ou o Reino dos Dinossauros, também é um documentário bem irado E, assim, cara, o tiranossauro dessa série, eu acho ele simplesmente sinistro, tá ligado? Mas ele é muito irado mesmo, cara E, tipo assim, em cada episódio eles também contam uma historinha, meio fictícia e tal Os efeitos especiais de tec são bons e a narração também é legal, né? Mas é um bom documentário, cara E é, cara, assim, tipo, como o Dinossauro Planet, ele fala historinhas e tal Mas todas elas são baseadas em fatos, tipo, fatos reais E, claro, cara, você poderia me achar previsível, mas O Caminhando com Dinossauros, Monstros do Mar, é muito irado também Apesar que não fala de dinossauros, de répteis marinhos Mas mesmo assim, cara, dá uma olhada que esse também é bem irado Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo Pra mim, com certeza, o melhor é o Caminhando com Dinossauros Mas é isso, pessoal, comente qual que é o assunto do comentário favorito E que a força seja vocês sempre Tchau